Olá amigos, assina de volta com vocês para mais uma receita do meu canal, sejam bem-vindos e como sugestão de hoje teremos bife a rolê ao molho madeira e pirei de abóbora cabochão vamos lá para a receita nós vamos precisar para essa receita 1 kg de colchão duro em bife 1 cebola em pétalas, 1 pimentão em tiras, 1 cenoura em tiras 1 tomate picadinho, 150 de bacon em palito e um macho de cheiro verde 1 kg de abóbora cabochão picadinha, pasta de hálito tirado e 1 cebola 100 gramas de margarina que é para o nosso purê de abóbora ralitos de dente, azeite, sal e pimenta e por fim vamos precisar de meio copo de vinho para fazermos um molho madeira nós temos aqui 2 litros de água que vamos cozinhar 1 kg de abóbora cabochão vamos colocar 1 colher de sal e vamos levar ao fogo para cozinhar por uns 20 minutos vamos temperar a nossa carne com sal e pimenta a nossa carne temperada vamos enrolar os bifes uma a uma rolê aqui nos bifes vamos colocar 1 pedacinho de bacon, 1 pedacinho de pimentão, 1 pedacinho de cenoura 1 pedacinho de tomate e 1 pedacinho de cebola agora vamos enrolar e prender com palitos mas lembre-se, na hora de servir nós temos que tirá-los temos aqui os nossos bifes enrolados vamos colocar na panela de pressão para cozer aqui na panela de pressão nós vamos colocar meio copo de azeite uma colher de alho triturado e uma cebola picadinha vamos arrumar os nossos bifes em cima dessa caminha de temperos vamos levar ao fogo por 45 minutos até que sejam cozidos a abóbora já está cozida agora vamos amassá-las com um garfo para fazermos um purê já temos nossa abóbora cozida e amassada vamos temperar com sal e pimenta quem preferir pode estar usando pimenta vermelha aquelas dedo de moça fica uma delícia vamos colocar a manteiga e vamos levar ao fogo até ficar cremosa vamos cozinhar por uns 5 minutos até ficar bem cremoso para fazer o nosso molho madeira nós temos aqui o caldo da carne que foi cozido e vamos coar agora vamos acrescentar meio copo de vinho tinto seco e mais uma colher e meia de paizena vamos mexer e levar ao fogo para engrossar nosso molho fica nessa textura finalmente temos o nosso prato montado só vamos regar nossa carne com o molho madeira e fazer um enfeijinho com salsinha no nosso pirê é uma sugestão prática e saborosa e vai muito bem com uma taça de vinho então amigos gostaram? se gostaram curtam e compartilhem qualquer dúvida deixe nos comentários e fique atento para mais novidades do canal Delícias da Cida tchau